Oito características muito comuns em mulheres autistas, vem comigo. Todas as oito características que eu for citar aqui, eu vou citar em relação às mulheres, mas é claro que homens também podem apresentar essas características. A gente diz características em mulheres porque nós, a gente consegue mascarar e esconder mais. Muitas dessas características podem passar desapercebido, tá? Mas vale para todo mundo. Primeira característica que eu vou citar é a questão da dificuldade na socialização. Essa é uma característica que a gente fala bastante, principalmente quando o autista é criança, né? Mesmo na fase infantil, autistas podem ter muita dificuldade na socialização. E na fase adulta e adolescente também isso acontece. Por quê? As pessoas típicas vão aprendendo como agir apenas observando. Apenas estando ao redor das pessoas, elas vão observando e isso vai vindo naturalmente. Já com muitos autistas, essa parte é um pouco mais complicada. A gente precisa realmente sentar e ensinar de uma forma muito clara o que é esperado em cada situação. E nem sempre a gente aprende como lidar com todas as situações sociais. E isso faz com que a gente haja, às vezes, de forma esquisita, haja com muita vergonha, com muita timidez, porque a gente simplesmente não aprendeu ainda a ter uma habilidade específica. Camuflagem ou masking é muito comum, principalmente em mulheres, a gente mascarar ou camuflar determinados comportamentos, agir de determinada forma para ser aceita a um grupo, para ser aceita na sociedade, para fazer parte de algo. E isso é muito dolorido, porque a gente tem que exercer algo muito maior, a gente tem que dar um esforço muito maior para fazer parte de um ambiente. Porque não é só assim, ah, eu quero ser amiga daquelas meninas, mas eu não quero ir naquelas festas. Não, para você ser amiga daquelas meninas, você tem que ir naquelas festas. E não é só tipo, ah, eu estou cansada, quero ficar aqui, não quero ir. Não, exige um esforço mental gigantesco e um esforço físico também, cansando muito mais do que qualquer outra situação. E isso leva à terceira característica, que é a síndrome do impostor. Como muitas vezes a gente tem que mascarar algum comportamento, ou a gente tem que agir de uma determinada maneira, com diferentes grupos, a gente se sente não pertencente. A gente se sente como se a gente estivesse escondendo o nosso verdadeiro eu, ou a gente sente que a gente não pode ser quem a gente realmente é, porque se a gente for, os outros não vão aceitar. E é por isso que é tão importante a gente ter o diagnóstico para evitar esse tipo de sensação. Se eu quero fazer um masking numa determinada situação, beleza. Mas se eu não quero, eu tenho que saber que eu não preciso. E isso a gente vai sabendo com um autoconhecimento. A quarta característica é a sensibilidade sensorial, que também é uma característica que a gente fala bastante, principalmente no diagnóstico infantil, que é a questão de sons, barulhos, toque, etiqueta na roupa, sensações assim, causam muito desconforto. E como eu disse, não é só, ah, essa luz está me incomodando. Não é só assim, é algo, tipo, dói muito. Toda vez que vocês estiverem tentando imaginar como que um autista possa estar se sentindo em determinada situação, se coloque no lugar dessa pessoa, mas imagina aquilo dez vezes mais forte. Como que você agiria? Então, por exemplo, você está passeando no parque com a sua família, e aí está um tempo meio nublado e de repente vem um sol, fica muito claro, só que fica muito claro. Imagina você tentando enxergar tudo e aquele sol com aquela luz forte no seu olho se ir e começar a ficar nervosa. E essa, muitas vezes, é a sensação que autistas têm em relação à acessibilidade com luz, com luminosidade. Então, a gente podendo entender um pouco mais, a gente conseguindo se colocar um pouco mais no lugar da pessoa autista, a gente vai conseguir ter uma empatia muito maior. E a gente vai conseguir entender e poder ajudar ainda mais. Quinta característica, comunicação escrita ou oral? Eu conheço muitos autistas, inclusive eu, que têm uma facilidade muito melhor de se comunicar através da escrita. Eu sempre gostei de diários, eu sempre usei diário para desabafar alguma coisa, para contar alguma coisa. Quando eu preciso falar algo de muito importante, seja algo sério de, sabe assim, Ah, eu estou triste com alguma coisa, ou seja algo, eu estou muito feliz com alguma coisa. Eu gosto de me expressar escrevendo por mensagem, digitando uma cartinha, escrevendo uma carta. É a maneira que eu encontrei que eu consigo ser mais verdadeira, que eu consigo me expressar melhor. Porque quando eu preciso falar verbalmente, soltar minha voz, para agir de ser melhor, ou para falar alguma coisa, para agradecer, ou para explicar uma situação chata que eu vivenciei, eu não vou conseguir soltar tudo. Eu consigo pensar, as palavras vêm até a minha boca na hora de eu falar, mas a maioria das vezes simplesmente não sai. A não ser que eu tenha ensaiado muito, muito, muito. Mas elas não saem. Eu não sei o que eu sinto, mas eu começo a ficar muito nervosa, ansiosa, e a minha língua não, né, tipo, a minha boca não consegue acompanhar o meu pensamento, o meu sentimento. E eu percebo que isso é algo muito comum entre os autistas. Seja característica, amizade com meninos, ou no caso, sexo oposto, né. Nós, mulheres autistas, temos mais facilidade em ter amigos meninos do que meninas. Eu não sei se vocês se identificam com isso ou não, mas eu consigo me identificar muito com isso. Principalmente na minha adolescência. Eu tinha muito mais amigos, e eu preferia ter esses amigos, porque com menina, a gente tem que se encaixar muito, a gente tem que se conectar muito, ou a gente tem que mudar muito o nosso comportamento para ter uma amizade específica. Então, é claro, eu tinha amigas meninas, lógico, mas com elas, elas conseguiam, eu percebo, eu consigo lembrar que a amizade com elas, eu conseguia ser eu, sabe. Então, elas me deixavam ser eu, elas me entendiam, mesmo que eu não soubesse do diagnóstico, mas elas conseguiam lidar comigo, né, nos meus momentos de nervosismo, de crise, ou até mesmo de alegria, elas sempre souberam lidar comigo. Mas eu percebia que com os meninos, eu não precisava me mascarar, eu não precisava, sabe, tipo, ai, nossa, essa roupa aqui, eu preciso colocar essa roupa, senão eles vão me achar assim. Não, tipo, os meninos eram mais de boas, os meninos não ligavam para coisas que meninas ligam, então eu conseguia ser mais eu com eles. Só que em compensação, eu passava para eles uma imagem de que comigo era só amizade. Então, isso é algo que eu até comento em outros vídeos sobre a importância do diagnóstico, sobre a importância do autoconhecimento, porque antes eu achava que os meninos não vinham, né, não chegavam em mim, não davam em cima de mim porque eu era feia, porque eu era esquisita, porque eu era isso ou aquilo. E hoje em dia, com o conhecimento que eu estou tendo sobre mim, sobre o meu diagnóstico, eu fui percebendo que talvez não fosse aquilo, que talvez fosse que eu passasse uma imagem de, ó, aqui é só amizade, porque eu sou eu com vocês, enfim, ou porque eu não tinha o repertório necessário para trocar aquela paquera. Muitas vezes eu recebia, né, minhas amigas falaram, nossa, aquele menininho, ele gosta de você, ou, nossa, aquele menino ali está paquerando você e tal, e eu não conseguia ver, eu falava, não, nossa, nada a ver, que absurdo, porque na minha cabeça, quando o menino gostava, ele agia de determinada maneira, e eu não conseguia entender, na época, que poderia ser de outras maneiras. Sétima característica é a questão, a imitação e espelhamento. Essa é uma característica que eu tive muito, eu ainda tenho, que é essa questão de ficar convivendo com uma pessoa por muito tempo, eu já começo a pegar o trejeito dela, já começo a pegar algum jargão dela, algum jeito de mexer no cabelo, algum jeito de andar, de me articular, e isso acontece até mesmo com seriados, né, porque vocês sabem que eu amo seriados, então, às vezes eu hiperfocava em algum seriado, e eu sentia, tipo, às vezes eu estava falando com algum amigo, com alguma, né, com alguém, e eu sentia que parecia que eu estava agindo igual a personagem, e é muito comum isso, e não só para a gente poder ser aceita no meio, mas é algo assim, tipo, ah, eu acho que é assim que a gente tem que ir ali, ah, ela está fazendo assim, então eu vou imitar, ah, ela faz assim, todo mundo gosta dela, então eu também preciso fazer assim, então faz parte disso, né, faz parte dessa questão da gente estar sempre ali, a gente começa a observar, e a gente vai, né, tendo que se virar e vai imitando, e assim vai. Só que é um cuidado que a gente tem que ter também, porque a gente pode imitar coisas boas, mas também corre o risco de a gente estar imitando coisas ruins, e nem estar percebendo, né, então eu lembro uma época, uma vez, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, algumas meninas da minha sala estavam fugindo de uma outra menina, e aí eu olhei aquilo, eu comecei a fugir também, e aí eu, mas por que elas estão fugindo dessa menina? E aí eu só, eu lembro, eu lembro claramente, a gente estava até no pátio, né, do recreio, e eu parei, olhei para a menina, que elas estavam fugindo, eu falei, eu não vou fugir de você, eu não sei por que elas estão fugindo, mas eu não vou fugir de você. E depois, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, que elas, né, tipo, estavam meio que fazendo um bullying com a menina, então é isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não imitar as coisas negativas. Característica 8, estereotipias secretas. Existem muitas estereotipias que as pessoas fazem, que posso dizer assim, que são socialmente aceitas, do tipo, morder a ponta da caneta, ficar apertando a caneta, chacoalhar os pés, roer a unha, mexer o cabelo, ficar enrolando o cabelo, existem várias estereotipias assim, porque estereotipias são movimentos repetitivos, então tudo que você faz repetidamente, é uma estereotipia. Só que, com as meninas autistas, é muito comum a gente tentar mascarar e se segurar, para não agir de determinada maneira, porque a gente pensa, ah, acho que eles vão me achar estranho, acho que eles vão achar isso estranho, então eu gosto, a minha estereotipia, uma delas é chacoalhar, né, o meu pé, a perna, e eu sempre fiz isso, só que eu lembro de que quando eu estava com outras pessoas, eu tentava me segurar, e isso me deixava, sabe, tipo, eu preciso extravasar para algum lugar, eu preciso me soltar, e eu não conseguia, porque eu ficava ali chacoalhando, chacoalhando o pé, queria chacoalhar o pé, e aí, quando eu recebi o meu diagnóstico, nossa, essa foi uma das primeiras coisas que eu me libertei, então, tipo assim, não importa onde eu estou, eu vou chacoalhar o pé, é algo que me acalma, é algo que me ajuda, é algo que me faz bem, eu estou deitada, assistindo o seriado, estou lá fazendo, né, chacoalhando o meu pé, fazendo minha estereotipia, existem várias outras estereotipias que eu faço, também tem nos outros vídeos aqui no canal, então, a estereotipia, se ela não estiver machucando fisicamente, verbalmente, o autista, ou as pessoas ao redor, deixa a pessoa fazer a estereotipia, porque é algo que vai, ela está colocando a energia, toda a energia, que ela tem, para fora de alguma maneira, e por hoje é isso, essas foram as oito características, que eu quis comentar aqui com vocês, comenta aqui, o que vocês pensam sobre elas, se vocês têm alguma dúvida, e até o próximo vídeo, tchau!